Carro Mendes agora aqui na Rua Graciosa, número 420 no bairro Guanabara, afinal de contas eu tô no JJ Multimarcas. Quer trocar de carro? Vem pro JJ Multimarcas, que tá vendendo também com parcelamento na Promissória Júnior. Bom dia! Bom dia, Fábio. Exatamente. Precisando fazer um parcelamento na Promissória a gente também está. Vem e aproveita nossas ofertas. Muito bem! Confere comigo então a primeira oferta aqui do JJ Multimarcas. Eu tenho pra você este HB21.0, ele é completo, o N2013, por R$ 27.900, apenas R$ 27.900. Agora, olha só a segura oferta, Volkswagen Jetta, esse aqui é top dos top. Motor é 2.0, o N2014, bancos em couro, caramelo, teto solar, vale conferir, com câmbio automático de R$ 58.000, por R$ 51.900, eu disse, só R$ 51.900. Agora, pra fechar as ofertas do JJ Multimarcas, nós preparamos pra você este HB21.0, ele é completo, o N2013, por R$ 24.900, eu disse, apenas R$ 24.900. Se eu precisar, um saldinho parcelado na Promissória, aqui também dá, Júnior. Com certeza, fizemos até em 10 vezes, cobramos uma taxinha pequena pra você. Além dessas ofertas, tem muito pra você. Vale a pena, vem pra cá, JJ Multimarcas, porque as melhores ofertas estão aqui.